Aplausos Ah, imagina só Que loucura essa mistura Alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os santos Feitamos Iaxé Sagra de Cafano O velho é do velho que O carnaval No confedor da história E agora a marinha Caminho de areia Pelas filhas, pelas velhas Estorna o sangue e o rio Não era de perurinho A ferro de caminha Não pode faltar na selo O carnaval vai passar Na terra do campo grande Somos os filhos de grande Que doutor milhas na Forneço Chante, 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 chante Porque a gente se ropa De cheiro de alegria Vai pagar só Viu poeta O carnaval vai ter E chante, chante, chante Gente Porque a gente se ropa De cheiro de alegria Vai pagar só Por poeta Imagina só Que loucura Dessa mistura Adivina, adivina o estado Descantamos o quê? De todos os santos Em cantos E a estrela Sacra de Cafano Do baia Do mel Do carnaval Do copento Da minha história Vitória Rapinha Caminho de areia Pelas vias Pelas pés Com o sangue O vinho Dama de perurinho A ferro de caminha Não pode faltar na fé O carnaval vai passar Nós é Todos os campos grandes Somos os espíritos de carne Que doutor E nós dá Todos os chan, chan, chan Feliz Se completem Cheiro de alegria A dança E o poeta Não pode faltar E chan, chan, chan Gente Feliz Se completem Cheiro de alegria A dança E o poeta Sômi, chan-ci Sômi, chan-ci Valeu, 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 obrigado, obrigado, voltarei, voltarei aí pra gente fazer mais festa, tá bom?